Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Stephanie Mazum, para os que não me conhecem. Eu sou Developer Advocator aqui na IBM. Basicamente, o que eu faço? Eu sou o ponto focal de contato entre os desenvolvedores e as tecnologias da IBM. Hoje eu vim falar aqui um pouquinho para vocês no IoT Weekend sobre os TJ Bots, como o NIC e Atividade, Open Source, IoT e Watson. E para contar um pouquinho sobre essa história, eu fiz um rápido slide para explicar um pouco e depois vamos colocar a mão na massa, explicando realmente na prática como é que a gente brinca com esses robozinhos. Eu trouxe aqui hoje um TJ Bot para vocês verem como é que ele vai funcionar e algumas coisas já IoT mesmo, como o Raspberry Pi, ele já montado para vocês verem como é que funciona. Então é o seguinte, o que são os TJ Bots? E antes de falar de TJ Bot, a gente precisa falar de Watson, porque por trás deles, a tecnologia que eles vão utilizar é o Watson. E o Watson hoje é uma grande brand que a gente tem dentro da IBM, que é a inteligência artificial da IBM, mas mais que isso, a gente diz como inteligência cognitiva. E o que é inteligência cognitiva? É o homem e a máquina trabalhados juntos para trazer soluções e o conhecimento de dados e melhorar os atributos humanos. Então o que seria isso? Hoje o homem e a máquina trabalhando juntos para trazer soluções inovadoras para o mercado. E desde um simples chatbot até você entender o que uma imagem está falando, ou você pegar dados dentro de documentos diversos de advocacia e trazer insights em cima dele. Você conseguir pegar o tom do que uma pessoa está falando, se é positivo, negativo, neutro. Você conseguir analisar sentimento de prazo, você conseguir analisar a entidade de uma frase e assim por diante. Muito importante falar sobre o Watson porque ele entende contexto. Ele entende o que as pessoas estão falando. Porque se eu chego agora e falo para vocês, ah, eu tenho uma meia laranja. Eu posso estar falando que eu tenho uma meia de colocar no pé ou talvez eu tenha metade de uma laranja. E aí o mais importante do que isso é como a gente vai analisar isso. Você tem um contexto por trás. Você vai falar, ah, eu estou aqui comendo uma meia laranja, com certeza. Se eu não for um cachorro, eu vou estar comendo a laranja, concordam? Então é isso. O Watson é a grande inteligência artificial da IBM e nós queremos trazer inovação para o mercado. E aí uma coisa muito legal de se falar, vou até colocar isso um pouquinho mais para cá, é que os sistemas cognitivos são uma nova parceria humano-máquina. Como eu falei para vocês, nós da IBM a gente não chama inteligência artificial, mas sim inteligência cognitiva. Porque é algo a mais. E é exatamente isso, essa troca de informações. Porque os humanos, o cérebro humano é muito bom em várias coisas. O cérebro humano tem a questão de senso comum, moral, imaginação, tudo isso que eu coloquei aí. Mas os sistemas cognitivos são muito bons em outras coisas que podem nos ajudar. Então, muito importante ficar claro é que o Watson vai empoderar qualquer pessoa. O Watson nunca vai tirar empregos, assim por diante, que nem fala muitas vezes de inteligência artificial. Não, o Watson vai empoderar os seres humanos. Nós queremos trazer inovação e realmente que um ajude o outro. Para os que não sabem, o Watson começou lá em 2011, no Jopper, que é um jogo interessante de perguntas e respostas, no qual o... Lá dos Estados Unidos, né? No qual o apresentador, ele dá uma resposta e as pessoas têm que devolver com uma pergunta. E desde então, o Watson vem se desenvolvendo bastante. E hoje, qualquer desenvolvedor, desde uma pequena empresa até empresas gigantescas, consegue consumir o Watson de modo muito fácil. Para isso, gente, você só tem que entrar na IBM Cloud, que é o antigo Bluemix, para os que conhecem. E lá você tem todos os serviços de Watson para consumo. São APIs, tá bom? Então, basicamente, você chama a API, no momento que você cria ela, você cria uma instância do seu serviço. Feito isso, você tem credenciais para chamar ela de onde quer que você seja. Seja no seu código, por qualquer linguagem de programação, seja por Node-RED, que eu vou mostrar um pouquinho, e assim por diante. Muito fácil, a gente consegue integrar com qualquer serviço. É legal de comentar que já existem SDKs prontos do Watson, tá? No final, eu vou colocar aqui um link do meu Git com várias informações. E é bem interessante, porque a gente consegue englobar tudo isso de Watson em uma tecnologia, ou melhor, num robô. E hoje, especificamente, eu vou falar sobre o TJBot, mas saibam que as APIs de Watson estão sendo utilizadas em diversos lugares, tá? E mais um ponto bem importante de falar, é que todas essas tecnologias têm uma camada freemium. Então, hoje, o Conversation, por exemplo, que é um chatbot, você entra lá, até 10 mil chamadas do chatbot, você não paga nada. Você consegue consumir o bot, você pode fazer seu MVP, sua POC, e não paga nada. E a partir daí, sim, o da PES e o GO, dependendo de quanto você pagar, de quanto você cobrar, de quanto você consumir, você vai pagar em cima disso. Bem legal de falar ainda que a precificação é toda feita em reais, então é bem vantajoso, né, gente? Mas, então, fica no claro o que é o Watson, o que ele vai te ajudar, vai te empoderar, seja por conversa, linguagem natural, teste do speech, speech to text, análise de tom, personality insights, análise de personalidade de uma pessoa. Como a gente vai usar isso no TJBot? Então, primeiro, o que é um TJBot, né? Acho que é o mais importante. O TJBot nada mais é que um robô de cardboard, gente. Eu montei ele, tá? Eu deixei esse aqui totalmente vazio, pra vocês verem como ele funciona. Vem um cardboard grande, tá? Vem uma coisa mais ou menos assim, desse tamanho grande mesmo. Você vai destacando e, a partir daí, você consegue montar o seu robozinho. É importante falar que ele pode ser impresso tanto no cardboard, quanto na própria impressora 3D. Existe já, como você imprimir ele nos próprios sites, já dá exatamente o file pra isso. Ele é open source, é o mais importante, porque o que vai dentro dele? Dentro dele vai o Raspberry Pi. O que você vai colocar dentro do Raspberry Pi? O que você quiser. Então, não necessariamente você tem que usar o Watson. É óbvio que eu vou mostrar uma solução com o Watson, mas, cara, você quer pôr um jogo, um videogame dentro do TJBot, você pode. É totalmente lúdico a parte de cognição, porque, sim, nós vamos falar sobre a inteligência artificial da IBM. E ele é extensível, porque você pode prototipar e fazer qualquer coisa dentro de um Raspberry Pi. O que vem nele, bem especificamente? Vem um Raspberry Pi, vem um LED RGB. Eu vou até mostrar aqui que o meu já tá conectado. Esse LED é bastante interessante, porque ele tem algumas cores, ele tem quatro pernas, no caso. Você conecta ele, ele tem algumas cores. E um servomotor, gente. É nesse nível de simplicidade. E dá pra fazer muita coisa com ele, tá? Além disso, eu também coloquei a câmera do Raspberry Pi, pra também aplicar a parte de visual recognition. E o que o TJBot te permite no momento que você junta o Watson com ele? Ele pode te escutar. Então, por exemplo, usando o speech to text, você pode falar com o seu robô. Então, pense em uma criança no hospital, você coloca um robôzinho desse e viria um amigo pra ela, pra qualquer problema. Ou entender emoções. Você quer fazer um crawler de todos os tweets que estão sendo falados e falar se estão falando bem ou mal da sua empresa. Ele consegue traduzir informações com o Language Translator. Ele consegue falar com o speech to text. Vocês começam a ver que são grandes caixinhas que vão se juntando pra trazer uma solução totalmente inovadora. Ele pode ver, como eu disse com a câmera. Ele pode conversar, entendendo a questão de contexto, que nem eu já comentei, da própria meia laranja. E aí, aqui eu trouxe alguns exemplos de capacidades que o TJBot tem. Então, por exemplo, com o microfone nós falaríamos. A partir daí, ele ia passar de áudio pra texto com o speech to text. Aí, depois poderíamos colocar no sentiment análise pra analisar o que eu tô falando. E aí, depois, speaker, né? Pra voltar a informação e ele realmente soltar uma informação. O servomotor. A partir de certa função, mexe o seu braço. Sei lá, se a pessoa tá feliz, entendeu? Mexe o braço. Ou se der algum problema, mexe o seu braço. Vai meter um alerta. Ou até o próprio LED. Dependendo do que a pessoa tá falando, vou ligar a luz de modo diferente. Vou atingir minha meta, coloco um LEDzinho verde e assim por diante. Então, é isso, basicamente, as capacidades que ele tem. Aí, vocês vão falar, poxa, Stephanie, só isso? E eu digo que não, tá? Porque tudo isso é integrável e pode juntar com muito código. Vocês concordam? Você já tem o seu RP pronto. Você quer que o TJBot converse, seja um assistente da sua empresa. E ele vai acessar seu sistema e trazer informação e assim por diante. É possível tirar, talvez, ser um parceiro do atendente inicial ou concierge e assim por diante. Já temos diversos exemplos disso, tá? O mais legal é que a gente tenta democratizar a tecnologia, gente. Porque qualquer pessoa consegue imprimir um robô desse. Vocês concordam? E mais que isso, qualquer pessoa consegue ter o Raspberry Pi. Porque, no final das contas, é aqui que tá a grande tecnologia, tá? Então, beleza. E como é que a gente programa o TJBot, né, gente? Acho que isso é o mais importante. Primeiro de tudo, eu coloquei aqui só as instruções pra todo mundo ter. Como é que eu coloquei as minhas configurações aqui na minha plaquinha que já tá montada, tá? Como é que eu coloquei as configurações pra ele funcionar certinho. Então, basicamente, eu usei esses pinos de entrada. Vocês sabem que o Raspberry Pi tem diversos pinos. Aqui, nesse caso, ele até colocou um microfonezinho. Eu esqueci meu microfone e meu speaker hoje, tá, gente? Então, eu vou mostrar umas coisas legais que dá pra fazer mesmo sem isso. Mas eu sempre usei aqui o LED RGB e o servo pra mostrar alguns exemplos. Então, vamos pro voo na massa. Primeiro ponto pra entender. Deixa eu sair aqui da apresentação. E vira. Como é que eu vou acessar meu Raspberry Pi? Pra você que tá começando agora, tá? Zero. O Raspberry Pi, ele vem a plaquinha e dentro dele tem um cartão SD. Nesse cartão SD, você deve baixar qual sistema operacional você quer. Eu indico vocês baixarem o Raspbian, porque no Raspbian já vem o Node-RED junto. Que foi exatamente como eu fiz essa demos aqui, tá? Então, qual é o primeiro ponto que eu fiz? Como é que eu vou acessar o Raspberry Pi? Que tem uma interface, mas a gente não consegue ver. Como eu vou acessar ele remotamente. Então, pros que sabem, a gente consegue acessar por SSH, tá bom? E pra isso, o que eu fiz? Eu tô usando o meu próprio celular como roteador pro meu Raspberry Pi. Tô acessando da mesma internet do meu computador. E aí eu fiz somente pra ele enviar qual IP que o Raspberry Pi tá acessando. E a partir daí, eu consigo acessar ele por SSH. Apenas comentando rapidinho sobre o Node-RED. Node-RED é uma plataforma na linguagem de programação muito inteligente, no qual se faz por blocos, tá, gente? A gente consegue acessar por blocos diversas coisas. Consegue criar API e assim por diante. E já dá pra vir, como eu comentei, no Raspberry, já vem o Node-RED incluído. Bom, gente, então o primeiro ponto, bem importante você falar, é falar, pô, Stephanie, tá bom a democratização de tecnologia, mas eu não tenho o Raspberry Pi, eu já quero testar agora. Como é que eu faço pra testar o TJBot? Então, existe uma coisa chamada TJBot Simulator, gente. Lá nos Estados Unidos, a gente fez exatamente um TJBot de brincadeira, tá? Exatamente, é um site todo feito em JavaScript, no qual a gente consegue testar as funções que rodariam dentro do nosso robozinho, apenas pra vocês entenderem um pouquinho melhor. Eu acho muito legal, porque nele a gente consegue ver diversas funcionalidades. Então, bem facilmente aqui, primeiro, a gente tem o TJBot, a gente tem um console e tem toda a documentação do como a gente chamaria essas funções pra executar as ações. Então, no caso aqui, o que eu coloquei? Eu coloquei pra ele acender o LED em verde, depois ele dá um wave, né, que é mexer o servomotor, e depois ele falar. E aí, o ponto de falar, vocês lembram do que eu expliquei? Que você vai criar um serviço na IBM Cloud, então eu já deixei aberto aqui, gente, eu criei um serviço na IBM Cloud Text to Speech. Peguei as credenciais, exatamente, copiei aqui no ponto wave, né, onde ele coloca as credenciais, vocês podem ver que tem diversas credenciais que podem ser utilizadas, e no momento que eu rodar a informação, ele vai rodar todo o código. Então, primeiro, ele vai acender o LED verde, depois ele vai mexer o bracinho e, por último, ele vai falar. Olá, sejam bem-vindos ao evento de Internet das Coisas. E é muito fácil, a partir daí, vamos dizer que eu queira adicionar mais alguma informação no código, eu venho no Docs e consigo executar as outras funções. Como, por exemplo, né, a partir de agora, depois que ele falou, poxa, depois que ele falou, vamos colocar de novo, para ele, posso desde traduzir a informação para outra linguagem, estão vendo? Ele está usando o Language Translator, posso colocar para ele dar um wave de novo e assim por diante. Então, vou colocar, só clico, ele já adiciona a informação embaixo, tá? Então, primeiro ele vai, novamente, trocar o LED, vamos colocar aqui até para ele mudar a cor do LED, vou pôr agora red, né, para ele falar em vermelho, depois vai mexer o servo, aí ele vai falar, e aí, por último, ele vai dar um wave de novo. Vamos ver, minha internet está um pouquinho lenta, porque eu estou usando a de celular, lembram mais? Olá, sejam bem-vindos ao evento de Internet das Coisas. Perceberam que ele executou as funções, gente? Ele trocou agora para o vermelho. Fez sentido? É extremamente fácil e rápido, você consegue testar diversas coisas, e os códigos são bem simples, tá? E é exatamente dessa maneira que você inicia as chamadas de qualquer uma das APIs dentro do Raspberry Pi. Vocês concordam que você vai acessar por SSH, que nem eu vou mostrar para vocês? E feito isso, você coloca o código aí dentro, e aí, óbvio, configurando as portas, que nem eu mostrei, já consegue fazer na prática, tá? Agora, realmente, mostrando como é que a gente acessaria por SSH as informações. Então, como eu comentei, eu criei uma coisa dentro do Node-RED, no qual eu consigo ver o IP que o meu Raspberry Pi está. Então, eu vou dar um SSH, API, arroba, 172201010. Ele vai entrar dentro do Raspberry Pi. A senha, normalmente, é Raspberry, tá bom, gente? E dentro dele, eu já comentei, já coloquei algumas recipes, alguns exemplos de código, no qual ele pode executar as informações, tá? Então, aqui, no caso, eu coloquei as receitas. Como eu disse para vocês, eu esqueci meu speaker e meu microfone, mas eu vou fazer uma de sentimental análise, que é bem interessante, tá? O que eu fiz aqui, só para vocês verem um pouquinho? Deixa eu abrir o código. Dentro dele, o que eu coloquei, tá, gente? Eu coloquei que vai ser o TJ Bot, e eu vou fazer análise de sentimento de alguma informação, tá? Eu escolhi que a informação vai ser Trump, por exemplo, e eles vão procurar, ao longo dos tweets, o que estão falando sobre Trump, e dar se é positivo ou negativo. E aí, o que eu fiz? Para ele usar as keywords, então, a gente está usando o sentimental análise do Tone Analyzer, tá bom? Aí, ele vai pegar a informação, ele vai pegar as credenciais do meu Twitter, que eu coloquei no outro file de credenciais, ele vai pegar os máximos de tweets que ele vai pôr, e vai me juntar a essa seguinte informação. Ah, eu estou monitorando o Twitter, que vai, talvez, vai demorar um pouquinho de tempo. Feito isso, ele monitora o Twitter, pega as palavras principais, passa pelo Tone Analyzer, que analisa o tom, não é se eu estou falando mais alto ou mais baixo, tá, gente? Aí, se eu estou falando positivo ou negativo de alguma coisa, e a partir daí, para finalizar e para ficar legal, eu estou pegando, de cinco tweets, eu pego qual tem a maior confiança da informação, tá? E feito isso, o que eu trago como resposta? Eu dei algumas opções. Se ele estiver chateado, acenda a luz vermelha. Se ele estiver bem, acenda a luz amarela. Se ele estiver com raiva, acenda a magenta, e assim por diante, porque lembram que o nosso LED, ele é RGB, né, gente? Então, deixa eu sair daqui. Agora, para rodar, sudo node, eu estou rodando o código, tá, gente? Eu estou rodando exatamente isso aí que eu mostrei para vocês. Pode ver que a informação que eu mostrei, ah, eu estou monitorando o Trump, talvez vai pegar um tempo, por enquanto, meu LED está desligado, tá? Daqui a pouquinho, assim que ele começar a pensar, ele já analisou alguns tweets, e ele vai me trazer como resposta, dependendo, ele falou, ó, Trump está desgosto, mas aí ele colocou como verdezinho. Aí ele vai pegar agora mais informações, está azulzinho, tá, gente? Aqui é que a câmera não pega exatamente, ele vai continuar pensando mais um pouco, e vai começar a achar mais tweets. Aí eles vão falar, poxa, Stephanie, o que é isso tem de aplicabilidade? Ó, agora mudou novamente, ele ficou chateado, então virou azul, tá, gente? Não sei se dá para ver tanto no vídeo, mas ele está mudando a cor do meu LED. Um ponto importante de se falar é, mudou agora, mudou novamente, cada vez ele está crawlingando informação. Aí eles vão falar, pô, Stephanie, onde é que eu posso usar isso? Gente, muito simples. Eu estou usando o Raspberry Pi para fazer um crawler de tudo que estão falando sobre a minha empresa. E aí pensa, você criou um novo produto. Aí você vai falar, pô, será que estão falando bem ou mal? E aí simplesmente vai emitir um alerta, ah, estão chateados, estão felizes. Você pode ver que o meu crawler continua funcionando, tá? Ele está mudando aqui a cor de tempos em tempos, como eu coloquei, cada vez quando ele recebe mais tweets. Deixa eu parar esse serviço aqui. Vocês podem ver que muito facilmente eu chamei as credenciais da mesma maneira, tá, gente? Da mesma maneira, exatamente, que eu chamei lá no nosso simulador. Aí beleza, como infelizmente eu estou sem meu speaker, como eu comentei, mas só para mostrar aqui para vocês que nesse caso eu usei o Conversation. O que é o Conversation? Ele entender exatamente o que eu estava falando. eu criei um Workspace de uma conversa e aí, deixa eu abrir para vocês. Nesse caso, eu chamei novamente o Conversation. Tinha um microfone e um speaker. Eu separo em qual porta ele vai entrar e ele ia se introduzir, tá? E eu chamava o Conversation com o Workspace ID. O que é o Workspace ID? É o ambiente de conhecimento do Conversation e ele executaria uma função. Mas beleza, já que eu não trouxe isso, eu ia falar, pô, Stephanie, o que mais que dá para a gente fazer com o TJ Bot? Lembrando, gente, que o Raspberry Pi está fora, mas seria simplesmente pegar essa caixinha, tirar aqui e colocar o Raspberry Pi aqui dentro, tá? É bem prático. Feito isso, para acabar, o que eu queria mostrar para vocês? é que eu consigo acessar o meu Raspberry Pi tanto por SSH quanto pela porta 1880. Saibam que eu posso acessar pela interface, tendo outra tela ou, se não, para o próprio VNC, tá? Que é o ambiente no qual eu acesso virtualmente um Raspberry Pi, por exemplo, ou outra máquina, né? Então, aqui no caso, gente, o que eu fiz? Eu baixei alguns nós. Também no Git que eu vou mostrar para vocês já tem esses nós como baixar, mas eu baixei nós próprios do TJ Bot. Então, feito isso, meio que esse Raspberry Pi fica configurado para ser um TJ Bot. Então, se eu colocar aqui, deixa eu até puxar o meu servo, se eu coloco para ele o Wave, ele está mexendo, tá, gente? Então, coisa simples. O que eu estou fazendo? A mesma coisa que eu fiz lá no código, em JavaScript, no qual eu acessava, exatamente a porta para mandar um insight? Aqui é muito simples. Eu pego um nó de injetar e o nó de Wave. Saibam que tem diversos nós disponíveis, tá? E aí tem outras coisas, como, por exemplo, eu posso controlar a cor, que nem naquele era do modo, ah, estou analisando o tom, né? Aqui eu posso simplesmente mudar a cor. E aí por quê, né? Eu quero setar que minha luz vai ficar vermelha. Eu quero setar que agora minha luz vai ficar verde. Quero desligar. E aí, muito rápido, estão vendo, gente? O que eu posso fazer com isso? Diversos exemplos bem práticos. Pô, eu criei um novo produto e aí não tem uma coisa grande, farol grande, quero saber como estão falando bem ou mal, vou colocar a cor assim por diante. Mas eu fiz algumas outras coisas, tá? Um pouco maiores. porque podem perceber que o Node-RED é aquela grande ideia de Lego mesmo, né? Porque assim, você vai juntando as caixas e vai executando o seu código da mesma maneira que tem em JavaScript. Então aqui no caso, eu posso, desde colocar para ele ficar por certo tempo piscando uma cor, entenderam? Já é uma coisa um pouco mais complicada no caso, né? Ou até piscar por mais tempo, setar uma cor randômica, então aqui ele ficou um lilásinho variado e desligou. Desligar por certo tempo e assim vai, tá gente? O que é importante falar é que realmente vai da imaginação. E aí lembram exatamente aquele crawler que eu fiz do Trump? Eu fiz a mesma coisa, vocês viram que eram algumas linhas de código, tá bom, não era tão complicado. Eu fiz a mesma coisa, só que com o Node do Twitter. Então o que é isso? Basicamente, eu estou monitorando o que vão falar de educação. Então eu vou ligar isso aqui no Rules. O que eu fiz? No momento que você pega um tweet, ele vem em tweet.text, tá gente? O que é esse MSG.payload? MSG.payload é a informação que vai passada ao longo dos nós. Então o que a gente quer fazer? A gente quer transformar o que for sendo falado de educação para o tweet.text ou o permessage.payload que vai ser o que vai ser analisado. Feito isso, eu quero analisar o tom. Foi a mesma coisa que eu fiz lá no código. Depois de fazer isso, eu quero pegar a emoção principal, tá? E o que eu fiz? A resposta que vem aqui desse nó, vão vir todas as emoções e eu vou mostrar aqui na resposta. E aí eu peguei que é document.tono.tono.categories zero, né? Que é o primeiro array. E eu estou pedindo para ele ver qual é a máxima, tá? O maior valor. E aí ele vai ligar a luz dependendo, tá? Então eu vou dar um deploy aqui que ele vai meio que rodar esse código e vai começar a executar essa função. Então acabou de dar um deploy, tá? O que que aconteceu? Se a gente vier aqui no debug, pode ver que o tom principal que tem é sadness, tá? De tempos e tempos ele está ligando o LED e está mudando a cor. E vocês veem que veio um array grande de objetos? Por quê? Vocês lembram que a resposta do tonalizer que eu comentei não é uma resposta pontual, tá? Então aqui, ó, ele tem um array que ele está mudando várias respostas. Do tom que ele está vendo em respeito de educação, que foi o crawler que eu peguei para ele ver. E o que que ele está fazendo? Ele está pegando o, no caso, o maior de todos, tá? Que eu peguei naquela minha função. Então dependendo do maior, ele no caso ele pegou o que foi joy. Feito isso, ele liga meu LED, tá? E meu LED continua disparando aqui dependendo da coisa. Então o que que eu mostrei? Eu mostrei a mesma funcionalidade que eu fiz no código, o JavaScript lá dentro, né? Estava em Node e JavaScript dentro da minha, do meu Raspberry Pi e agora fazendo por Node-RED. Eu espero que tenha ficado claro esses dois exemplos, gente. Deixa eu só parar aqui porque senão ele vai ficar infinitamente rodando isso. Já dei um debug, ele para, né? No caso de crawler as informações. Como dá para perceber, tem diversas funcionalidades que dá para fazer. Uma coisa bem interessante, vocês lembram que no começo eu mando o IP do meu Raspberry Pi? Nada mais é que um timestamp de tempos em tempos que ele fica entrando e pegando exatamente o menos i, né? Que para os que sabem é para pegar o IP. E feito isso, ele manda para uma fila MQTT. O que é uma fila MQTT? Ele pega um valor e vai guardando. E aí eu criei uma fila, no caso, no próprio eclipse.org ele já cria essas filas, né? O server de pra MQTT. E ele manda lá para a minha página inicial. Lembra onde eu comecei tudo? Falando qual é o IP atual da máquina. Para finalizar, gente. Eu gostaria de deixar esse link aqui para vocês. Nesse GitHub eu tenho diversos documentos, principalmente relacionados ao TJ Bot, tá? Tem desde os links que eu usei, as recipes, tem como você baixar exatamente no seu Raspberry Pi, tem o próprio simulador e assim por diante. Tem a própria apresentação mesmo. Coisa bem importante para falar. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Me adicionem nas redes sociais, tá? Tem meu e-mail aqui. Se não, me adicionem no LinkedIn. O que eu quero deixar bem claro é que nós estamos cada vez mais tentando democratizar a tecnologia. Então, cara, vocês perceberam que tem desde um simulador até no Raspberry Pi e isso também funciona no Raspberry Pi Zero porque no final das contas é tudo um grande cartão, concordam, gente? Ou melhor, um micro cartão no qual você vai colocar a função. Então, desse modo a gente consegue mostrar como open source que é código aberto eu estava usando o primeiro Node lá no Raspberry depois coloquei Node Red que também é coisa tudo open source depois entrei com o Watson para fazer os exemplos entrei com o speech mesmo o text to speech mesmo não tendo o microfone apenas para mostrar com fácil. Vocês perceberam que assim talvez 40 minutos não sei a quanto tempo eu estou falando mostrei alguns exemplos de casos práticos que davam para fazer e o mais legal a imaginação é o limite. Muito obrigada espero que vocês tenham gostado.